Boa tarde, senhor ministro, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Bom, inicialmente eu quero aqui registrar que o ministro Paulo Guedes, por diversas vezes, falou aqui a palavra respeito. Um discurso muito bonito na teoria, uma pena que ele não aplica na prática. A gente vê claramente que as ideias do ministro não correspondem às suas atitudes, uma vez que o mesmo admitiu nesse microfone que só está aqui nessa comissão porque foi obrigado, dizendo que disseram a ele que ele não tinha obrigação de estar aqui, que não daria problema, por isso ele não veio, ou seja, só veio debaixo de vara. Isso aí mostra o desrespeito total por essa casa, por essa comissão. O ministro também disse sobre respeito às instituições, que o presidente deve respeitar o STF, o STF respeitar o presidente, o legislativo respeitar o executivo. Ele esqueceu só do principal, de quem merece o respeito acima de todos os outros, que é quem paga tudo isso daqui, que é quem paga o salário do senhor, que é quem paga o meu salário e de todos nós. Quem sustenta toda essa brincadeira aqui se chama povo, trabalhador. São essas pessoas que merecem respeito, ministro. E eu aprendi desde cedo que para a gente pedir respeito, a gente precisa primeiro se dar ao respeito. Eu não respeito quem não respeita aqueles que pagam o meu salário, os meus patrões, que também é o patrão do senhor, que é o povo brasileiro. Então, primeiro que eu deixo aqui registrado o meu lamento de que as atitudes do ministro não correspondem à sua fala. Ministro, o senhor prometeu um trilhão de reais no primeiro ano de governo com a venda de imóveis. Não cumpriu. O senhor disse que com cinco bilhões de reais o senhor resolveria o problema da pandemia. Não conseguiu. O senhor deu algumas declarações extremamente preconceituosas, que mostram o ódio de vossa excelência pelos mais pobres nesse país. Eu vou me ater aqui a três delas. Disse que no Brasil já se vê empregada doméstica indo para a Disney e achando isso um absurdo. Disse, no final do ano passado, que se continuasse pagando o auxílio no valor de 600 reais aos brasileiros, os brasileiros não iam querer trabalhar, como se isso fosse uma fortuna e como se nosso povo, um povo trabalhador, fosse, na verdade, um povo vagabundo. E, para fechar com chave de ouro, vossa excelência disse em tom jocoso que o brasileiro come demais. Isso aqui, ministro, retrata o ódio que vossa excelência tem pelos mais pobres desse país, aos quais o senhor atribui todas as desgraças e as mazelas desse país. E nós sabemos, ministro, que o povo brasileiro não é culpado dessas desgraças, muito pelo contrário, são vítimas, são eles que estão sendo roubados todos os dias, com as rachadinhas, com os esquemas nas compras de vacina, são eles que estão perdendo os familiares pelo Covid, também por não ter comprado a vacina. O povo não é culpado de nada. Eu posso encher a boca para falar povo, porque eu venho do povo. Eu sou filho de uma doméstica com um cadeirante, me formei advogado trabalhando como cobrador de ônibus e através de uma bolsa de estudos para aluno carente. Talvez esse ódio, ministro, que o senhor tenha pelos mais pobres, é porque o senhor sabe que se der oportunidade a eles, eles vão estar aqui na cara do senhor falando cara a cara o que eu estou falando neste momento. Imagino que essa seja, talvez, uma justificativa para esse ódio, esse rancor que o senhor tem. Felizmente, eu não posso citar aqui, eu pedi os meus seguidores para falarem aqui nos comentários o que eles queriam que eu falasse a vossa excelência. Eu não vou descer o nível de falar o que eles escreveram aqui. Eu vou resumir em uma frase, ministro, que eu falo aqui sem estar armado e sem nenhum ódio no coração. Ela não vem de mim, ela vem daqueles que eu represento. Porque nós, parlamentares aqui, nós não falamos em nosso nome. Nós falamos em nome daqueles que nós representamos. O povo brasileiro, ministro, tem nojo da sua cara. E esse nojo é proporcional ao ódio que vossa excelência tem deles. Aqui eu refaço aquele ditado. A gente colhe o que planta. E, para finalizar, ministro, eu quero fazer, ao invés de uma pergunta, eu quero fazer um pedido à vossa excelência. A Abran Lincoln dizia que a democracia é um regime do povo, pelo povo e para o povo. É nisso que eu acredito. Então, o meu pedido à vossa excelência, ao invés de uma indagação, dois pedidos. Primeiro que vossa excelência, e mais uma vez eu digo que falo isso sem ódio no coração, sem rancor, aproveite essa oportunidade, seja populista só nesse momento, eu sou um populista nato, eu faço política direto com o povo e para o povo, só nesse momento seja um populista. Não se dirija a nós, deputados, nem a essa comissão, mas se dirigindo ao povo. Se desculpe por essas declarações, caso vossa excelência entenda que foi mal interpretado e que vossa excelência também explica ao povo brasileiro como que não consegue baixar o preço do gás, da gasolina, dos alimentos, não consegue se dar um auxílio digno, mas se consegue enfiar dois bilhões de reais para atender a um capricho do presidente da República e voltar lá no tempo dos dinossauros para colocar o voto no papelzinho. Como que é essa matemática do Ministério da Economia, que não tem dinheiro para o povo, não tem condição de baixar preço de alimento, não tem condição de pagar auxílio digno, vossa excelência ofereceu para o povo brasileiro 150 reais, para quem mora sozinho, de auxílio emergencial. É pegar e falar assim, toma, vou te dar o valor aí praticamente de um botijão de gás, se vira nos 30, atravessa essa pandemia com esse botijão de gás, é o que nós podemos oferecer para vocês. Então é isso, ministro, fica aqui o meu desabafo, mais do que até é uma indagação e que vossa excelência possa aproveitar essa oportunidade para desfazer talvez algum mal entendido que possa ter acontecido em alguma declaração de vossa excelência. Muito obrigado, presidente. Deputado Alexis. Deputado Vitor Lipe. Deputado Vitor Lipe. Deputado Celso.